Absurdos em família. Gente, mais um vídeo bem legal, olha só. A professora me mandou o seguinte texto. Na época do jardim da infância, havia uma piscina na escolinha dos meus filhos. A aula de natação era para todas as crianças, menos um menino. A mãe dele, numa reunião de pais, pediu para os professores que arrumassem as crianças e levassem a turma toda escondida para a piscina. Assim, o filhinho fofucho deles não ia perceber. E também não ia ficar triste por ser o único a ficar de fora da aula da natação. Bom, as professores preocupadas com a situação queriam saber por que o menino não fazia natação. Ah, é que Curitiba é muito frio e ele pode pegar uma gripe. A quantidade de pais sem noção é impressionante. Gente, você mãe, você pai, precisa desenvolver no seu filho autonomia. E, sinceramente, vírus da gripe não está no frio. Vai estudar um pouco sobre biologia, pelo amor de Deus, criatura. Então, dá sim para a gente ajudar as crianças a terem mais autonomia, a interagir com as outras crianças. E, pelo amor de Deus, parem de superproteger as crianças. Porque depois vão ficar adolescentes chatos, insuportáveis e com muita dificuldade de serem frustrados. Qualquer não já faz com que eles chorem. Então, ajude o seu filho a ser mais forte. 관�reja e com todas as crianças. E com a gente melhor,